Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal lindo e maravilhoso. Galera, a parada é o seguinte, hoje nós vamos falar aqui a respeito de vários assuntos que estão em alta aí, galera. Que estão repercutindo bastante nas redes sociais e eu hoje, neste vídeo aqui especificamente, não vou mostrar a minha cara. Estou num ambiente que não posso gravar mostrando, não estou no meu estúdio, aquele estúdio que sempre vocês verem. Mas vamos embora, galera. A parada é o seguinte, um assunto que está repercutindo bastante aí, galera, a respeito do Manuel Gomes, caneta azul, popularmente conhecido como caneta azul. Olha só o desabafo, as revelações bombásticas que ele acabou fazendo para o Domingo Espetacular. Vou deixar as imagens aqui com jeito, na verdade, só mais um trecho do áudio, para evitar a questão de direitos autorais e direitos de imagem, que é da TV. Isso aí é da Domingo Espetacular, né, galera? Lá da Rede Record de televisão. O que acontece? Entrevistaram ele e ele fez várias revelações. Ele falou que o Joab, o tal do Joab lá, o ex-empresário dele, cara, chamava ele de burro, de cavalo, xingava de tudo quanto era nome, menosprezando, humilhando o cara. Só faltava mesmo cuspir e mijar na cara, pelo jeito que ele falou. O que acontece? Eu já vinha desconfiando disso, eu já imaginava, nem só eu, na verdade, mas inúmeras pessoas já imaginavam isso, porque o camarada parece que realmente ele já deixava na cara que ele tinha realmente segundas intenções, né? Por quê? Porque o nome do canal do Manuel Gomes, caneta azul, lá no YouTube, ele colocou primeiro o nome dele, era Joab Manuel Gomes Caneta Azul. Pra que nome de empresário? Inclusive, eu já falei isso aqui no canal, né? A gente já falou sobre esse assunto. Pra que nome de empresário em rede social, né? Da pessoa, de um artista que você está empresariando, que você está cuidando da carreira, administrando a carreira, pra que nome de empresário em rede social? Não existe. Você vê que parece que realmente tem segundas intenções. O que é que não se lembra lá do Luva de Pedreiro, né? Que o empresário pediu a placa do YouTube e colocou o nome da empresa dele, né? Ao invés de colocar o nome do Luva de Pedreiro. Então, assim, você vê que realmente tem coisas erradas, né? Olha só a revelação que o Manuel Gomes acabou fazendo aí a respeito do seu Joab, ex-empresário aí dele, que deixou os fãs indignados com as coisas que ele fez. Inclusive, eu também, cara, chamando o cara de burro. Pra que isso? Humilhando o cara só porque a gente sabe que realmente ele não sabe falar direito. O cara tem dificuldades, né? De falar. Não tem instrução, né? O cara talvez não tenha um estudo, sei lá. O cara não tem... Você vê que parece que ele tem problemas na língua ali. Parece que a língua dele é meio enrolada ali. Ele não consegue falar direito com... A dicção dele é ruim. E o cara era humilhado pelo Joab. Se liga só no desabafo dele. Na sequência, a gente vai ver aqui um assunto também a respeito da Suzana Vieira, né? A atriz Suzana Vieira. E também o Lucas Souza. Se liga só no desabafo do Manuel aí. O empresário do Caneta Azul era Joab de Castro. Hoje, Manuel Gomes diz que os dois romperam. E pela primeira vez, ele faz questão de detalhar os motivos. Ele não deixava eu falar mais com meus parentes, meus conhecidos lá onde eu nasci, me criei. Na hora de eu fazer vídeo, que tem que fazer vídeo direto, tem pessoas meio ruim pra falar, tem a minha língua meio enrolada, tem muitos nomes estranhos pra me desenrolar. Aí eu demorava, aí ele brigava, me chamava de burro. Uma vez eles iam contando que pegou o celular do bolso dele e quebrou, roubou o celular na parede. Ainda bem que ele roubou o celular na parede, não foi nenhum. Como você se sentia quando você era xingado? Eu me sentia mal. Todo mundo se sente mal quando eu era xingado. Ninguém se sente bem, né? Manuel diz que não conseguia chegar nem perto dos fãs. Onde eu passava pra tirar foto do povo, no público, ele ficava me empurrando. Há suspeita de desvio de dinheiro também? É grande também. Ele ia num lugar fazer o contato de chopão pra ele dizer que era ouro, né? Né? Pois é, galera. É triste, né? Muito triste você ver esse desabafo do Manuel Gomes, né? Isso que aconteceu com ele é uma coisa inaceitável, cara. Né? Esse camarada aí, acho que ele deveria pagar. E o mais grave, e o mais grave ainda, como vocês viram aí, ele falou desvio de dinheiro. Ele disse que desviava muito dinheiro, né? Todo mundo também já desconfiava disso. A maioria das pessoas já desconfiavam disso, né? Que ele fechava shows, né? Trabalhos, pelo valor e passava por outro, né? Pelo fato do cara, imagine aí, acho que o Manuel Gomes, não sei, talvez não saiba nem ler direito, né? Você vê que ele é bem simplesinho ali, coitado. Imagina aí, se o cara não souber realmente ler, o cara não tem noção de nada ali, o cara é a mesma coisa de ser um cego no meio de um tiroteio, pô. Não sabe de nada. Se o cara não souber ler, realmente não souber ler, já era. Se o cara não tiver Deus no coração, o cara passa pra trás mesmo. Porque ele não vai entender nada, cara. Ele não vai saber do que se trata. O cara pega um papel ali, qualquer coisa ali e diz aqui, fechei por, sei lá, fechei por 10 mil reais aqui, mentira. Fechou lá por 50 mil reais e diz ele que fechou o show por 10 mil reais. Fechou aquele trabalho por 10 mil reais. O cara, se não souber ler e tiver alguém ali pra auxiliar ele, como é que ele vai saber que realmente, de fato, foi fechado aquele negócio por 50 mil reais? O cara vai achar que foi 10 mil, vai acreditar. Aí é questão de consciência. Mas enfim, deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acharam aí da postura desse tal, desse Joab aí. Esse cara que acabou enrolando o Manuel Gomes. Agora se liga só, galera. A Suzana Vieira acabou surpreendendo muitas pessoas aí. Porque todo mundo sabe, ela já foi declarada, ela já se declarou, né? Que ela gostava de novinho e tal. Olha só, agora ela acabou mudando de ideia aí, galera. Ela disse que não gosta mais de novinho, não. Agora o negócio dela é na casa dos cinquentão. Só que é caro, agora é na casa dos cinquentão. Só que ela determinou isso pra vida dela e ela acabou se surpreendendo. Foi desespero total. Ela disse que os caras na casa dos cinquenta é mesquinho. É tudo mesquinho em todos os sentidos, falando no amor, no dinheiro, no sentimento, em tudo. Se liga só. Porque você sabe que eu deixei de gostar de gente jovem, Galuto. Gente jovem só pra mexer no computador da gente. Entendi. Ouviu, né, crianças? Só com essa parte de eletrônicos. Aí eu falei assim, vou começar a me interessar por pessoas mais velhas. Já foi cinquenta anos. Passei de vinte e cinco pra cinquenta. Falei, vou dobrando. Menina, que desespero. Que homens chatos. Que gente mesquinha. Como o homem tá mesquinho em tudo. No amor, no afeto, no carinho, no horário, no dinheiro. A melhor definição de amor eu aprendi com você. Se saiu dos novinhos aí, que é só cara de cinquentão agora. E disse que os caras de cinquentão é tudo mesquinho. Aí parece que ela vai ter que voltar de novo a gostar dos novinhos. Correr atrás dos novinhos aí e se relacionar com os novinhos. Mas enfim. Esses foram os assuntos de hoje. Se você é novo aqui no canal e chegou nesse vídeo do nada, já sabe. Se inscreve aí. Segue a gente pra vocês não perderem nada que rola aqui no canal. Ativa o sininho das notificações para todas. Qualquer novidade a gente vai estar sempre atualizando vocês aqui em primeiro a mão. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.